Maria, eu tô aqui na barraca da Maria, tá? Maria tá na barraca da Maria. Pessoal, hoje é o aniversário dela, hoje é o aniversário pessoal da Mônica do Pastel. São 28 anos que ela trabalha aqui. O que que você tem a falar pra ela, desejar um feliz aniversário pra ela? Feliz aniversário. Que Deus abençoe ela, né? Que Deus abençoe ela. E que ela sempre seja essa pessoa. Que ela sempre seja essa pessoa. Tá bom, obrigado. Tá, pessoal? Não foi ocupado.